Eu moro aqui desde 73, 74, uma coisa assim. E a rua já esteve nesse estado? Não, tanto assim não. Agora aqui tá pior. Baixou desde janeiro e começou essa buraqueira aqui na rua, aqui diminuiu mais ou menos uns 30% o movimento que o nosso caiu aqui, da agropecuária aqui, né? Então a buraqueira teve impacto no bolso? Muito impacto, né? O pessoal pegou e desviou bastante aqui, né? Porque agora quem mora aqui na região pra baixo da Gonçalves Gia aqui, faz a volta, né, pela rua de trás lá, né? E quem mora na Chácara faz lá por cima, lá pelo Colégio Erick Veríssimo, onde tem asfalto melhor, né? E agora com o asfaltamento, o que o senhor tá esperando? A gente espera que retorne esse pessoal que a gente perdeu, né? Que esses 30% aí venha de volta e a gente consiga reavessar esse cliente de novo, né? Que aí o fluxo vai aumentar também, né? Até o fluxo dos veículos aqui diminuiu muito, né?